São Raimundo é time forte e de raça Nos gramados vence tudo e ergue a taça A torcida agora grita de emoção Guarani, teu nome é uma glória Guarani, senhor de vitória Guarani, na luta és tão forte És orgulho, é utopia É o aluninho, é o coração Batendo, batendo, forte Envolvaçada a vibração Tupi, tupi é a união Os campeões, o campeão Sampaio, Correia A Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão Sampaio, Correia Botafogo, Paraibano Você é o mais belo e glorioso Branca, preta e vermelha Do tricolor, do contorno, são as cores Fundada em 1914 Donde serra, ser tradição Sua história traduz em suas cores Botafogo, orgulho de Ribeirão Sua fibra, sua raça Mantém a nossa tradição Fundado em 76 E os atletas tão lutando pela vez Time de volta redonda Ariscal de Alvinhe Negra, é um grande caro É a estrada florida do operário Ferroviário E os campos gerais Hoje tem na memória Salve, salve FIAC É o time dos maior arco Que é Ferroviário, Atlético Clube Sempre joga pra vencer Nosso time faz tremer Meu bruscão do coração Mas no clube uma paixão O meu time é campeão O meu coração entra em campo Com um mirassol É o verde, amarelo e branco É o azul e branco Que faz meu coração bater Pela aparecidência Que nasceu da bênção América, América Eu sou América E tenho orgulho de ser Porque o América Nem tudo é o melhor É alegre Salve, salve FIAC É o time dos maior arco Que é Ferroviário, Atlético Clube O dono das iniciar O que é Ferroviário, Atlético Clube